Obrigado Fabiana. Esse aqui é um processo, como todos devem saber, extremamente fundamental, porque ele é uma pedra essencial na construção do próprio edital de licitação dos 700, que está sobre a relatoria do conselheiro Rodrigo Zerboni. Eu estou trazendo então aqui a proposta do regulamento, que foi para a consulta pública, mas eu acho que, antes de entrar um pouco na proposta, até porque, deixando bem claro, é uma proposta muito técnica, do ponto de vista, é uma proposta que fala de aspectos técnicos para mitigação do ponto de vista de interferência, ou seja, há um cunho de engenharia muito grande, mas eu acho que não poderia deixar de ser colocado aqui, do ponto de vista histórico, como que nós chegamos a ter essa oportunidade de deliberação. Uma coisa que... Primeira coisa, eu fiquei muito satisfeito de ter sido sorteado o relator dessa matéria por duas razões. Primeiro porque eu tive a honra, junto aqui com o conselheiro Igor, lá nos tempos de Ministério das Comunicações, da gente iniciar o processo de implantação do sistema brasileiro de televisão digital. Inclusive, até falar que a primeira vez que me ensinou alguma coisa sobre TV digital foi o Igor, quando ele ainda estava lá na área técnica e foi tentar me explicar o que era essa nova tecnologia, talvez um dos projetos mais interessantes que a gente tenha lidado naquela época. Naquela época já tinha uma divergência muito forte entre o segmento de telecomunicações e radiodifusão. Eu já queria começar falando sobre isso. Por quê? Porque isso aqui não é uma novidade do Brasil. Se nós observarmos tanto as definições dos padrões no mundo, bem como o próprio dividendo digital, a disputa de força entre esses dois segmentos se deu de maneira muito contundente em todo o mundo. E no Brasil não poderia ser diferente. Eu ouso até dizer que, no caso do Brasil, a gente tem vivenciado uma disputa muito leal entre esses dois segmentos. E eu falo disputa porque, afinal de contas, nós estamos falando de um recurso valioso e escasso que deixa de pertencer a uma determinada prestação de serviço, que cede para outra prestação de serviço, tão importante quanto. E isso exige, além de um esforço do ponto de vista de uma articulação político-regulatória, também uma articulação de convivência técnica. Eu gosto muito do nome desse regulamento, o regulamento de convivência. Eu acho que essa palavra tem uma força extremamente importante. O que é a convivência? É a existência de dois serviços. Eu estou colocando esse aspecto aqui porque a Anatel começou a discutir a televisão digital ainda quando ela foi concebida. Lá pelos idos de 1998, Jarbas deve lembrar disso, desde as primeiras discussões do fórum da SETI, já havia discussão aqui da TV digital. E depois, em 2003, foi criado, então, o chamado Sistema Brasileiro de Televisão Digital como uma instituição que, logo depois, com o Decreto nº 5.820, de 2006, passou a ser um modelo de implantação. Esse modelo de implantação estabeleceu um processo de transição, no qual nós estamos vivenciando hoje, e que, em princípio, estabelecia que ele se encerraria em junho de 2016, dez anos depois do decreto. Olha quanto tempo já passou. E aí, esse decreto foi alterado para dar um prazo maior de dois anos, para criar uma realidade entre os maiores e os menores municípios. E aí que eu acho que foi uma sacada extraordinária da política pública, e eu cito aqui a portaria nº 14, de 6 de fevereiro de 2013, determinando a Anatel, portaria do Ministério das Comunicações, que iniciasse os procedimentos administrativos para a viabilidade da atribuição, destinação e distribuição das faixas de 698,806 MHz, para atendimento do PNBL. Então, nós estamos falando aqui de uma política pública, que é o plano da Banda Larga, o Plano Nacional de Banda Larga, mas também encontrando nessa mesma oportunidade a possibilidade de promover a eficácia e a conclusão do processo de digitalização do sistema de televisão aberta do país. Eu acho que o resultado desse trabalho é, na verdade, colocar dois grandes serviços, o serviço de telecomunicação de dados, móvel, porque quando nós estamos falando de 700, é mais, evidentemente, nós estamos falando de comunicação de dados, e o próprio serviço de televisão aberta dentro do seu processo de digitalização. E quando o senhor Ministro de Estado das Comunicações fez a determinação, como formulador de políticas públicas para a Anatel, ele estabelece que a agência deveria observar a necessidade da disponibilização em outra rádio de frequência adequada ao serviço de rádiofusão e garantir a proteção do serviço de rádiofusão dos sons e imagens. Ou seja, o formulador da política pública, ele estabelece um modelo de é preciso implantar o novo serviço dentro daquela política de banda larga, mas nós devemos, ao mesmo tempo, preservar o serviço de rádiofusão. Daí que eu acho que o conceito de convivência é um conceito extremamente bem-vindo. Então, foi feita a destinação, uma análise muito bem construída no gabinete do conselheiro Rodrigo Zerboni, que, incorporando a própria política estabelecida dentro da portaria ministerial, traz também, nas suas disposições transitórias, uma preocupação de garantir que não haveria um prejuízo à boa prestação do serviço de rádiofusão. Então, seguindo essa construção normativa, a gente avança para junho desse ano, quando o Ministério das Comunicações estabelece, então, o cronograma, o cronograma do chamado switch-off, do desligamento, em que nós vamos, efetivamente, concluir o encerramento da prestação do serviço de rádiofusão em tecnologia analógica para a sua substituição natural na nova tecnologia, a tecnologia digital. Finalmente, nós nos deparamos com outra portaria publicada, também pelo Ministério das Comunicações, como formulador de políticas, no dia de hoje. é uma portaria que estabelece, entre outras questões, as condições para o desligamento do sinal analógico, quando isso for acontecer, para que possa ser dado espaço para as ofertas de LTE, a tecnologia adotada na faixa de 700 MHz, conhecida, inclusive já direcionando alguns aspectos operacionais para a melhor comunicação e a boa comunicação da sociedade, da população, em relação a essa transição, para que ela aconteça da melhor forma possível. E aqui volta, mais uma vez, o formulador de políticas públicas a ter uma preocupação com aquele usuário de baixa renda, ao determinar que os beneficiários do programa Bolsa Família sejam contemplados com os terminais de acesso à nova tecnologia do sinal digital e, com isso, não fiquem prejudicados em ter acesso a um serviço essencial, que é o serviço que lhe propicia entretenimento, cultura, informação e educação diariamente. Então, eu acho, senhor presidente, que nós temos aqui as bases, mais do que sólidas e construídas, para dar a garantia aos dois setores. Qual é o papel da Anatel? A Anatel, como a agência implementadora que é de políticas públicas e como aquela que vai operacionalizar o próprio leilão e, consequentemente, vai fazer a coordenação dos trabalhos do processo de transição para a entrada do novo serviço e o remanejamento. Já foram feitas, inclusive, as publicações dos chamados replanejamentos dos canais digitais. Foi um trabalho hercúleo, aqui conduzido pela Superintendência de Outorgas e Recursos à Prestação. A agência assume, então, o papel de colocar na mesa a convivência entre esses dois segmentos da melhor forma possível. Eu estou colocando essa questão do ponto de vista histórico, eu vou adentrar mais isso antes, porque, em algum momento, até pela falta de maior convívio do segmento de radiodifusão em relação à Anatel, isso que eu vou falar aqui, não acontece só no Brasil, não, a gente observa isso também em outros países, se estabeleceu-se um tal sentimento de desconfiança. Uma desconfiança entre o setor de radiodifusão e a Anatel se sentindo prejudicada, de alguma forma, por uma perda de espaço. Eu vou dizer, não é uma desconfiança, é uma falta de confiança, por quê? Porque, naturalmente, toda a construção da política pública de regulação de outorgas do setor de radiodifusão é feita pelo Ministério das Comunicações. Ou seja, a radiodifusão não está tão acostumada a lidar com a agência nacional, salvo pelas questões de fiscalização e questões técnicas, e cada vez mais a agência nacional de telecomunicações assume o papel. Então, eu entendo que esta é uma oportunidade fundamental, histórica, para a gente colocar os segmentos essenciais importantes que são telecomunicações e radiodifusão para sentarem na mesa e conviverem. Essa que é a ideia que nós estamos estabelecendo aqui dentro desse processo de mitigação. Bom, dito isso, então, não poderia ser diferente, e aqui está o conselheiro Jarbas Valente, que conduziu com muita paciência, a gente tem que dizer isso com muita paciência, não poderia ser diferente, todo o trabalho, ele que é o responsável pela coordenação do grupo de espectro da Anatel, em relação à aproximação que a Anatel teve do ponto de vista de teste de campo, ou seja, não passa a ser simplesmente um ato da agência reguladora. Isso aqui é uma construção colaborativa envolvendo diversos atores, o que, inclusive, incorpora conhecimento e domínio tecnológico para o país. É evidente, a partir do momento que nós realizamos testes de tecnologia de última fronteira no país para a implantação desse modelo, nós estamos agregando conhecimento, conhecimento valioso, tanto para a Anatel quanto para o setor como um todo. Então, eu trago aqui o teste laboratorial de Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas Gerais, o nosso, como eu costumo dizer, o Vale do Silício Mineiro, o teste de campo realizado aqui em Pirinópolis, próximo do estado de Goiás, evidentemente até pela proximidade em relação à própria agência nacional, e os participantes, a Anatel, o Ministério, o setor de rádiofusão, prestadoras, universidades, fabricantes. E eu acho que a imprensa setorista, ela conseguiu dar uma cobertura bastante interessante. Se você observar as notícias, presidente, ao longo de todo esse processo de implantação efetiva de 700, do que tem o dividendo digital, você observa uma resistência muito grande por parte do setor de rádiofusão, que ao longo do processo vai deixando de acontecer, porque vai participando ativamente do processo, e aí mais ao final se encontra alguma resistência por parte do setor de telecomunicações, mas toda vez que nós vamos licitar uma faixa de rádiofrequência, eles costumam sempre gritar. Isso já faz parte da nossa rotina no dia a dia. Bom, então, esse foi um processo que foi submetido à consulta pública. Nós estamos falando aqui da consulta pública número 18, de 2014, que recebeu 435 contribuições, é um número expressivo para um regulamento de natureza técnica, é preciso que se diga isso, e foram realizadas três audiências públicas. Eu acho que com isso aqui, não há que se questionar qualquer nível de falta de transparência da Anatel. Anatel abriu as cartas, mostrou, fez os testes, foi para o debate, ouviu, recebeu, e eu acho que esse aqui é o resultado que nós temos que, na verdade, exaltar do ponto de vista de um trabalho que eu reconheço, foi um trabalho muito bem feito, e que foi bem feito exatamente porque teve, desde o seu nascedor, esse diálogo envolvendo os diversos segmentos. Bom, basicamente, aqui para colocar de uma forma bastante didática, já que é um regulamento de natureza técnica, nós vamos avaliar aqui quais seriam os chamados cenários de interferência. Nós não estamos reconhecendo, porque quando a gente coloca isso, é interessante deixar para quem está assistindo, que a interferência, ela é uma possibilidade. É claro que os testes foram realizados, eu acho que os resultados foram muito positivos, que dão uma certa tranquilidade, mas é evidentemente que essa interferência, ela é uma possibilidade, e, diante da possibilidade, quais são os leques, qual é o leque de soluções que a Anatel tem, qual o cardápio de soluções que a Anatel tem, dentro do seu papel institucional, e do seu papel de agência de Estado, de manter a boa convivência entre os diversos serviços que fazem uso desse recurso, que é gerido por essa agência reguladora, por força da Lei Geral de Telecomunicações. Então, os cenários, basicamente, são de interferência prejudicial do SMP sobre a rádiofusão. Nós temos ali, na esquerda, uma estação rádio base, promovendo, então, uma eventual hipotética interferência com o serviço de rádiofusão, que poderia se dar, basicamente, de algumas maneiras, como a TV com antena esperna, conhecida também como espinho de peixe, a TV com antena interna, aquela que, muitas vezes, o nosso telespectador brasileiro coloca o bombril na ponta, e a TV com antena coletiva, com amplificador, que são aquelas conhecidas em prédio, basta olhar aqui na esplanada dos ministérios, nós vamos ver algumas delas. Bom, temos também um cenário de interferência prejudicial da rádiofusão sobre o serviço, ou seja, da própria antena e transmissor, da torre, interferindo nas estações rádio bases, e diretamente nos terminais dos usuários que acessam o serviço móvel pessoal. Então, essas possibilidades, elas existem, elas são possíveis, concretas, e esse regulamento, então, vem como um instrumento que estabelece quais serão as respostas a serem dadas diante desses eventos, que é o fenômeno conhecido como interferência. Bom, basicamente, aqui sendo bastante objetivo, a utilização de filtros na saída do transmissor da estação rádio base, também a utilização de filtros na entrada do receptor de televisão ou na entrada do amplificador do sinal da antena, a possibilidade de alteração na posição ou troca da antena de recepção da televisão, alteração na posição ou característica da antena da transmissão da ERB, a redução de potência da transmissão da ERB, e o aumento na distância entre o terminal e o receptor de televisão, além de outras técnicas. É evidente que o regulamento, ele tenta abarcar e abraçar todas as possibilidades de mitigação, mas, evidentemente, isso é possível, outras técnicas também serem adotadas e o anexo ao regulamento estabelece de forma bastante tranquila essas possibilidades. Bom, eu fiz questão aqui de trazer a citação ao regulamento de uso de espectro, voltando mais uma vez dentro do ambiente de convivência, dentro do ambiente de confiança que tem que ser estabelecido de um processo como esse. Porque, no final das contas, esse aqui, na minha opinião, é um dos bons projetos modelo ganha-ganha. Por que modelo ganha-ganha? Ganha a rádio de fusão ao efetivar o seu processo de digitalização, inclusive a previsão de recursos do próprio edital para que se viabilize isso, ganha a sociedade, inclusive aqueles de menor renda que vão ser contemplados com os terminais de acesso, e ganha, evidentemente, o serviço de telecomunicações e seus usuários que vão ter uma faixa de rádio de frequência que é uma faixa nobre, como todos nós sabemos, que é a faixa de 700 MHz, para a prestação do serviço de quarta geração de telefonia celular. Bom, o regulamento de uso de espectro vigente, datado de 2001, ele tem lá no seu artigo 74, do capítulo 2, que estabelece a coordenação, que no caso de decisão da agência, isso aqui dentro de um processo já de consideração de coordenação por uma interferência, serão considerados os seguintes critérios, antiguidade e preferência dos serviços explorados em regime público sobre os explorados em regime privado. Por que eu estou falando isso? Porque a rádio de fusão, ela tem uma preocupação muito forte de que o seu parque instalado, ou seja, aquelas redes de televisão que já estão funcionando há 50 anos, elas de alguma forma sofram algum tipo de impacto em relação à implantação do serviço entrante. Não existe intocabilidade, ou seja, não existe serviço, seja ele de telecomunicações, seja ele de rádio de fusão ou qualquer outro serviço regulado que em alguma medida, em alguma necessidade técnica, não possa ser mexido, isso não faz parte da realidade regulatória. Mas, a nossa realidade regulatória já aponta que dentro de um processo tem que ser observados os critérios, por exemplo, de antiguidade, ou seja, aquele rádio de fusão que eventualmente já está lá bastante tempo, tem uma prioridade. O serviço prestado em regime público tem uma prioridade sobre o serviço prestado em regime privado, a gente sabe que esse conceito de regime público surge na LGT, mas o serviço de rádio de fusão é um serviço concedido. Então, isso aqui é só para dar uma tranquilidade de que é evidente que todas as possibilidades de mitigação têm que estar previstas, inclusive aquelas que eventualmente possam promover algum tipo de interferência, vamos chamar assim, de ingerência por parte do serviço de rádio de fusão. Mas, é preciso que se estabeleça que a Anatel como gestora do Espectro já é, há tempos já tem um modelo de priorização, modelo esse que está praticamente idêntico na nova proposta do regulamento. Para não ficar dúvidas, o novo regulamento que, salvo engano, está com o conselheiro Rodrigo Zermoni ou ele foi para o Novo Rui? É, ele estava em consulta, ele já foi para a consulta, pois é, o processo está em consulta, obrigado Zermoni, ele também mantém esse mesmo espírito e não poderia ser diferente, então eu fiz questão de trazer essa segurança a tantos os prestadores do serviço de rádio de fusão quanto de telecomunicação. E, obviamente, também aqueles serviços de telecomunicação que também já tem uma antiguidade, etc e tal, também seguem com os critérios, eu acho que isso casa de uma forma bastante eficaz com o processo de convivência que nós estamos estabelecendo aqui. Finalmente, eu queria fazer umas considerações finais que foram incorporadas ao texto, que eu acho que são mais uma vez uma prova na minha opinião, na proposta que eu estou fazendo, caso seja acompanhada pelos meus pares, de que esta agência sim olha pelo futuro de todos os serviços. Tanto para o serviço de telecomunicação, a gente sabe da importância da banda larga móvel, sobretudo, e de uma faixa como essa que tem um alcance importante num país com as dimensões que nós temos, mas também para o futuro da própria serviço de rádio de fusão. Todo ano que eu posso, eu faço questão de ir ao NAB, que é o evento mais grandioso, vamos chamar assim, da rádio de fusão mundial, que acontece na cidade de Las Vegas, todo ano, tradicionalmente, sempre foi lá, e eu, sempre que eu posso, eu faço questão de ir lá, seja, muitas vezes eu sou convidado para palestrar, esse ano eu tive a oportunidade de ir lá e observar que existem tecnologias, inclusive, interessantíssimas, nós já estamos falando da transmissão de 4K, em que pese esse termo 4K, uma marca registrada pela Sony, mas acabou se tornando comum para falar do ultra high definition, mas nós já identificamos, inclusive, também transmissões em 8K, eu tive a oportunidade de testemunhar isso dentro do stand da NHK, e realmente você vê uma evolução extremamente interessante que a rádio difusão se propõe. A rádio difusão tem uma importância para situações críticas, a gente pega o caso que teve em Nova York, do Sandy, que criou realmente um estado de calamidade na cidade, a partir daquele evento climático, que foi terrível, e vários serviços simplesmente desligaram, você não tinha às vezes como falar no telefone, você não tinha como acessar a internet, mas você tinha um sinal de televisão e de rádio que chegava para dar informação àquela população. Então, é preciso reconhecer isso, é preciso reconhecer essa importância. E o Brasil já, de alguma forma, sinaliza a importância que enxerga no futuro do processo da rádio difusão. Eu cito aqui, tanto na UIT quanto no CITEL, a CITEL, os argumentos utilizados reforçam o entendimento. E aqui nós estamos falando do segundo dividendo digital, chamado segundo dividendo de 470 a 698 MHz, será utilizado nos próximos anos pela rádio difusão. O Brasil, através de manifestações colocadas em nota de rodapé, ele sinalizou que entende a importância de manutenção desses pedaços de espectro para o serviço de rádio difusão. Isso está lá, eu simplesmente estou incorporando, o que mostra e quem faz atuação na UIT e no CITEL é a Anatel, ou seja, é essa agência o que mostra mais uma vez que a despeito de alguns entendimentos que posso parecer, essa agência tem uma preocupação também com o futuro desse serviço e que passa por alguma transformação importante, nós estamos falando aqui de interatividade, multiprogramação e a outra definição que caminha inclusive por um processo que eles chamam lá de TeleSense. Bom, finalmente então eu estou propondo aprovar o regulamento sobre condições de convivência entre o serviço de rádio difusão de sons e imagens do sistema brasileiro de televisão digital e serviços de telecomunicação que são operados na faixa de 698-806 expedindo-se a expectativa resolução e determinando então a superintendência de outorgas e recursos da prestação que realize estudo sobre demanda e tendências de uso espectro para o serviço de rádio difusão de sons e imagens e aqui eu citei alguns exemplos como as facilidades de ultra high definition e outras possibilidades dentro dessa linha de conceito de TeleSense. São estudos, ou seja, o que mostra a necessidade da agência se manter up to date diante das novas transformações e realidades desse segmento, mostra então que a agência é sim atenta e observadora das transformações do mercado e eu acho que com isso senhor presidente a gente tem a gente coroa um pedaço desse processo importante que começou desde aquela primeira portaria ministerial que eu fiz questão de trazer o histórico aqui que eu acho que ficou mais fácil de contextualizar como que nós chegamos até esse ponto e eu me coloco à disposição para os questionamentos muito obrigado em debate o senhor Jardins presidente queria fazer algumas colocações que eu considero aqui importantes primeiro parabenizar o conselheiro ator pela excelente explanação principalmente quanto ao histórico desse movimento todo que a gente fez para chegar hoje no sinalmente dessa regulamentação eu queria aproveitar o espaço aqui para agradecer a todos aqueles que participaram desse processo começando lá atrás com a SETI Marquinhas que fez um trabalho interessante de teste laboratório que fundamentou para que a gente pudesse avançar nos estudos aí o grupo de trabalho foi criado dentro da própria Anatel para avaliar e criar as condições de convivência e mitigação entre os dois serviços foi um trabalho bem feito pelo grupo técnico depois queria agradecer também ao exército brasileiro foi o primeiro teste nosso de campo lá no Secungex onde nós conseguimos confirmar aquilo que estava previsto no relatório do grupo técnico na sequência os testes fizemos como bem colocou o conselheiro Marcelo de campo de laboratório lá em Sapucaí como aqui em Pirinópolis em particular mais uma vez aqui eu queria agradecer a Sete a Aberte a Bratel a Abra a TV Recon a TV Globo no segmento de rádio e fusão que incorporou todo o processo participou de forma dedicada em todo o processo de testes tanto do laboratório quanto de campo e no segmento de telecomunicações o Cine Telebrasil a Oi que sediou todos os testes lá em Pirinópolis testes de campo a Huawei a Qualcomm a GSMA e outras operadoras de telecom e de outros setores em especial a Unatel em Belo Horizonte na Universidade a UNB aqui em Brasília o Mackenzie o CPQD o Ibracen que é o Cite Lab o Instituto Avanzi JDSU ProElectronic Max Linear e Aeromax eu acho que todas essas empresas e todos esses grupos que participaram dos testes foram fundamentais e com dedicação quase exclusiva nesse processo que garante transparência em todos os trabalhos que nós fizemos tanto que a nossa ideia é levar o resultado desses testes para o IT porque foram os testes mais completos e mais abrangentes já feitos no mundo sobre a convivência desses dois serviços queria aproveitar também para enaltecer uma das proposições do conselheiro Marcelo para que a Unatel faça estudos de possibilidade de utilização desse espectro para aplicações de ultra alta definição eu acho que esse é um ponto fundamental eu acho que temos que ter coragem para avaliar do ponto de vista não apenas técnico mas do ponto de vista também econômico social que posições poderiam ser utilizadas nesse espectro para viabilizar no Brasil que façam teste e utilização para aqueles que tem hoje cobertura e tem alto investimento no setor possa ter no futuro o uso de algumas faixas para prestação exclusiva também desse serviço até que todos possam vir um dia migrar para eles então basicamente era isso parabenizo o relator mais uma vez pelo excelente trabalho e a sugestão aqui feita aproveitar então cumprimentar também o conselho do relator conseguiu não só processar bem todo o material enviado em contribuição e análise da consulta pública um tempo exíguo mas pode também acrescentar aprimorar ainda a proposta levando em consideração quero ressaltar também essa necessidade de a agência sempre preventivamente como fez lá no início desse processo a agência soube com antecedência devida fazer os estudos congelar e preventivamente evitar que a canalização da radiodifusão fosse congestionada ao longo dos anos passados recentes possibilitando o pareamento possibilitando que a transição na aula digital pudesse ser feita como vem acontecendo então mais uma vez nós precisamos nos antecipar olhar para as novas tecnologias olhar para essas novas tendências e ter assumir a liderança e recomendar quando necessário o governo para que se atente a necessidade de fazer o mesmo que foi feito há 10 anos então tenho novamente o privilégio de participar do início desse processo de virada da chave lá atrás era o planejamento então eu falava isso à época e vou encerrar minha colocação aqui da mesma maneira eu conheço poucos projetos no estado brasileiro que foram tão profissionais quanto esse é uma honra poder participar ter participado nisso e poder participar do início dessa virada de chave e estaria aqui certamente algum tempo para acompanhando os primeiros anos dessa transição esse esforço logístico fenomenal que o país vai fazer para garantir a convivência e mais do que isso a qualidade na prestação de ambos os serviços então acho que a agência toda está de parabéns o conselheiro Jarbas que liderou esse processo todo onde o campo já fez os devidos e justos agradecimentos a todos queria apenas cumprimentar mais uma vez o conselheiro relator e parabenizar pelo processo ok debate bom eu também queria então fazer algumas questões é importante colocar essa importância desse trabalho que se iniciou em 30 de novembro quando nós fizemos a destinação da faixa e depois iniciamos todo o processo de testes de campo e laboratório eu queria reforçando só o que o doutor Jarbas colocou agradecer todos os setores envolvidos a radifusão os institutos que participaram diretamente desse debate eu acho que nós fizemos um trabalho de suma importância e estamos votando um processo para dar segurança a todo mundo segurança técnica o edital que esperamos votar nas próximas reuniões dará segurança jurídica nessas relações todas de radifusão e telecom mas esse primeiro é a segurança técnica ou seja eu acho que ficou importante as discussões sobre quais são os critérios de mitigação de interferência quais são as regras que vão ser utilizadas para fazer isso acho que tanto a área técnica da Anatel os engenheiros como também profissionais de outras instituições colaboraram muito fortemente nessa questão nós enviamos inclusive uma comitiva ao Japão no mês de maio para acompanhar o processo japonês e também o pessoal teve acesso ao que foi feito no Reino Unido eu acho que nós estamos fazendo um trabalho do ponto de vista técnico eu considero impecável do ponto de vista de mostrar as condições de convivência dessas duas faixas então eu queria parabenizar também o relator e principalmente parabenizar os momentos anteriores que foi um momento importantíssimo que a agência também cresceu do ponto de vista técnico eu acho que essa é uma coisa fundamental não presidente só aproveitando o momento a rasgação de seda eu não podia falar dos meus assessores que tiveram um tempo muito curto viraram noite para fazer o Leandro Letiz eu queria agradecer imensamente eles para ter entregue o negócio objetivo em chuto ok então tá bom então parabéns aos seus assessores então vamos para a votação doutor Zermone eu acompanho o relator me alinhando a todas as congratulações já feitas doutor Igor de Freitas acompanho o relator doutor Jarvas também acompanho o relator 3.1 eu também acompanho o relator aprovo o regulamento sobre condições de convivência entre os serviços de rádio e fusão de sons e imagens do sistema brasileiro de televisão digital e serviços de telecomunicações operando na faixa dos 698 a 806 MHz e determina demais providências conforme conforme os análises do relator e aí do